Drama Music Drama Máximo Segurança tá na casa boy Melhor optar em abaixo Que confusão conosco Nos atizam na conversa em si que funciona o jogo Melhor optar em abaixo Que confusão conosco Nos atizam na conversa em si que funciona o jogo E all that I see you Yeah O King sabedoria tá no ativo Em tanta mestria, utopia Do grau superlativo, imperativo Sempre fui, inteiros vivos Não é quem possui A minha sede de sangue que só evolui Podia dizer que sou uma lenda por calender Posição minha não vejo nepas Não é quem tenta Dar-me de frente sabendo as consequências Com certeza com os records vi falta coerência Tanta sujidade na city Todos vomitam Até o nada cheio de bela No nível que tô Podia ter o nome Pra setas e bicho Pra quecas Comelas como se fossem panquecas Espera No laço pagueiras Eu tô na selva pronto pra guerra Porque pa não pertenço a vossa esfera Felas Melhor optar em abaixo Do que confusão Conosco No sadismo Não há conversa Não tem metas Então aceita Quer se aceita Não te aceita Vírus que só causa merda Ei! Ei! Charuto na mão celebro vitórias Com tanta consultoria Foi a primeira editora Ei! Tudo que eu faço É histórico Primo com elas os sinónimos Tudo contraditório Já fui coach Sensei nunca continuo Antes dos 42 graus Pra completar o ensino Fiz agora Faço um tempo atrás Tenho direito Sou mestre Dois tempos na mesma frase Melhor optar em abaixo Do que confusão Conosco No sadismo Não há conversa Em si que funciona o jogo Melhor optar em abaixo Do que confusão Conosco No sadismo Não há conversa Em si que funciona o jogo Tenho direito Sou mestre Dois tempos na mesma frase Tenho direito Sou mestre Dois tempos na mesma frase Obrigado.